Música No agronosso de hoje, vamos falar da alface. É uma verdura de origem do sul da Europa e Ásia Ocidental. Música Trazida ao Brasil pelos portugueses no século XVI é cultivada praticamente em todo o mundo. Música Existem diversos tipos de alface. Os principais são A alface americana é a mais comum dos tipos de alface encontrada com facilidade em supermercados e feiras livres. Possui cor verde claro, sabor leve e textura firme. Alface crespa, o próprio nome já diz, folhas crespas. Alface romana, com folhas levemente crocantes. A alface roxa, ela recebe esse nome por ter a ponta de suas folhas de cor roxa. Alface lisa, conhecida popularmente como alface manteiga, bastante utilizada em lanches e hambúrgueres. Alface frisada, ou alface frisé, que pelo nome é muito utilizada na gastronomia francesa. A alface mimosa tem um aspecto delicado com uma coloração degradê, possui um amargor mais acentuado. A alface é a hortaliça mais produzida no Brasil. Os maiores produtores são o estado de São Paulo e Minas Gerais. No mundo, o maior produtor da verdura é a China, seguido pelos Estados Unidos, Índia e a Espanha. Na maioria das vezes, a alface pode ser colhida entre 30 e 70 dias, dependendo das condições climáticas do local. Com sabor discreto, fácil de combinar com outros ingredientes e de cultivo relativamente simples, alface é um item da salada que não falta na casa de ninguém.